Oi, espero que esteja tudo bem com você. Aqui é o Léo Santos do Projeto O Despertar. Desencontros Às vezes é tentando me encontrar que me afasto cada vez mais. A vida às vezes nos prega peças, onde sem clareza alguma, vem nos ensinando através das dores, dos amores, dos sabores e dos dessabores. Percebi que não é porque quero muito algo, é que estou pronto para isso. Sim, Deus é perfeito, Deus nunca erra e sabe bem quando podemos e quando não podemos algo. Nós é que em grande maioria das vezes estamos revoltados, estressados ou chateados com Ele. Pois acreditamos que não estamos recebendo o que merecemos. Sim, estamos. E estou percebendo que se queremos melhorar isso, nós precisamos inverter as nossas ações. Que serão ao invés de reclamar, e sim de nos modificar. Precisamos rever nossos atos, precisamos rever nossas posturas. Para quem sabe, estes desencontros possam se tornar encontros. Senhor, peço que me prepare. Peço que nos prepare. Para que eu consiga encontrar aquilo que tanto quero. Mas sim, Senhor, peço também que me ajude a confiar no Seu tempo. E mesmo com a dor, da ansiedade, eu não desista de confiar no Senhor. Às vezes, Pai, sou teimoso, ansioso. Mas tenho entendido e descoberto que o Senhor só quer o meu bem. E que se eu tivesse aquilo que tanto desejo nesse momento, não saberia fazer uso. Ou, baseado em nossos desencontros, nós nos afastaríamos de novo. Porque entendi também, Pai, que o Senhor precisa preparar os dois lados para que estejam no mesmo momento e que, quando se encontrarem, seja lindo, leve e perfeito. Que assim seja. Lembre-se disso. Se tiver algo que você acha que merece, tente mudar a si mesmo para que esse algo chegue a você ou esse alguém. Vamos parar de perder tempo lamentando. E vamos começar a usar esse mesmo tempo estruturando nossos dias. Que Deus te abençoe e te dê um excelente dia. Te peço desculpa por não ter enviado o áudio ontem. Mas estou aqui. Iniciando a sua manhã. Logo eu, o seu amigo das noites.